É uma notícia que nos enche a todos de orgulho. Nua estrada nacional 222 que liga peso da régua ao pinhão foi eleita a melhor estrada do mundo para conduzir. Bravo! Ah, estás orgulhoso, Nilton? É, sem dúvida. Aliás, ver a nossa rodovia reconhecida por esse mundo fora é espetacular, não é? É que nós, ao nível da rodovia, nota-se muito que eu estou a gostar de dizer rodovia. Muito, muito, muito. Mas é que nós temos um património extraordinário. Repara, ponto vasta gama, melhor ponto do mundo para fazer picanços. Gostas de acelerar a maluca no teu tuning? Vem fazer picanços com vista, Tesco. Era ótimo. Era ótimo. E temos a melhor ponto do mundo para engarrafamentos, o garrafão do ponto 25 de abril. É incrível. Desfrute de umas horas de puro relaxamento dentro da sua viatura, com vista para o Cristo Rei. E tens os melhores traçados de autostradas do mundo para conduzir em contramão. Se tens mais de 80 anos e és maluco por aventura e adrenalina, vem fazer uns quilómetros em contramão. Não. Que horror. Mas olha, e achas que o reconhecimento da nossa rodovia é um prémio merecido? Aliás, há muito tempo que eu defendo que Portugal tem das melhores traçadas do mundo, por exemplo, para conduzir com o braço de fora, para aquela malta que quer bronzer o braço. Há um bom tempo, sim, senhora. E temos das melhores bermas do mundo para separar, para merendar ou para fazer as necessidades. Merendar é bom. Fome. Xixi. Desfrute das mais belas bermas que o mundo tem para oferecer enquanto sente o vento no cabelo depois de uma passagem de um caminhão. E o melhor de tudo é que nem tem de apanhar o lixo. Fica na bermas. E é bom que ninguém se esqueça que temos das melhores estradas do mundo para se instalar em radares de velocidade. És louco por fotografia? Vem conduzir em Portugal e arrisca-te a ser fotografado de 5 em 5 quilómetros. E se rir, podes estar a ser fotografado. E temos estradas verdadeiramente espantosas para se instalar em pórticos. Aliás, até deviam fazer postais com isso. Como fazem na República Dominicana? Com areia e palmeiras. Aqui faziam com alcatrão e pórticos. Sabes, você nunca me tinha percebido quão maravilhosa e apaixonante é a nossa rodovia. É bom dizer rodovia, não é? É ótimo. E esse é que é o problema. Nós não damos valor. E olha que temos, sei lá, das melhores estradas do mundo para testar os amortizores das viaturas. Por exemplo, em Lisboa. Então nós temos buracos que permitem o condutor viver a experiência de um Dakar sem ser europeias. Queres ir ao Dakar? Dá 3 voltas em Lisboa. Não apanhas com areia. Mas também estragas os amortizores. E para estacionar em segunda fila também temos os melhores condutores do mundo. Que isto a malta é sempre... Verdade, verdade, verdade. Não perdoa. Exato. Olha, obrigada por nos teres vindo a lutar para o nosso património rodoviário. Sempre às ordens. Aliás, eu fiquei muito orgulhoso de ganharmos o prémio de melhor estrada do mundo. Até porque acumulamos. Também temos as piores. Também, exatamente. É uma espécie de dois em um. Tens o melhor e tens o pior de nós. Café da Manhã. RFM 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 RFM